Pessoal, vou fazer aqui o café cremoso, como eu tinha falado pra vocês, tá? Então só vai três ingredientes, ó. Esse café solúvel, é um pacotinho de 50 gramas. Eu coloco todo aqui. Não tem segredo, minha gente. Vou colocar... Tem gente que coloca duas xícaras de açúcar, tá? E eu vou colocar uma só. Vou aproveitar tudo, que ficou aqui no fundo. E uma xícara de água morna. Só isso, minha gente. Agora nós vamos bater com a batedeira aproximadamente uns 10 minutos, tá? Só isso. Agora é só ter paciência e ficar batendo. Se você tiver aquela batedeira planetária, vai mais rápido, tá? Olha como que ele vai aumentando o volume, ó. Olha já. Cinco minutos batendo, que coisa mais linda ele já tá, ó. Gente, tá pronta aqui, ó. Olha isso aqui, coisa mais linda que fica. Olha. Gente, aí eu vou colocar aqui nesse pote. Você coloca aí no potinho que você tiver. E isso daqui, ó, vai pro congelador, tá? Você vai conservar no congelador. Pode ficar tranquilo que ele não congela, ele continua cremosão. Olha isso, minha gente. Tá de comer puro, né? Tão bonito que ele fica, né? Aí eu não vou resistir, gente. Vai se esquentar um pouquinho de leite. Eu adoro tomar lição com leite bem quente. E daí, ó... Você pega aqui o café cremoso... E coloca aqui. Só não vale derrubar que nem eu fiz, né, gente? Tá de comer. Quase 11 horas da manhã, estamos comendo. Estamos tomando um café cremoso aqui, ó. Delícia, gente. Aí esse daqui eu vou tampar. E vou levar no congelador. É, deixa lá. Toda vez que a gente quiser, é só tirar, porque ele vai estar assim, cremosão. E fazer um leitinho assim, um delícia. Assim, vamos lá, gente. Vamos lá.